Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Faça Tutoriais e hoje eu vou mostrar para vocês aí que saiu mais uma atualização de software do Galaxy S8. Algumas melhorias incluindo estabilidade da câmera, a conectividade via Bluetooth, atualização do patch de segurança por padrão, que é uma atualização de software que inclui, mas não está limitado a correção de erros e melhorias na estabilidade do aparelho. Tem 600 MB, é uma baita atualização e para obter o melhor do seu aparelho, como sempre eu digo, mantém atualizado e verifique atualizações regularmente. Às vezes não aparece a notificação para você, então você tem que ir lá nas configurações do sobre o telefone e procurar a atualização de software. Então saiu mais essa atualização para o Samsung Galaxy S8. Faça já a sua atualização, mantenha o seu aparelho atualizado e você que tem o seu Galaxy S8, se inscreva no canal Olha que Faça Tutoriais, deixe seu like para divulgar o vídeo e compartilhe também os vídeos para seus amigos que também tem um Galaxy S8 aí e está precisando fazer a atualização. Valeu pessoal, dica rápida e tem mais umas opções aqui sobre a atualização que vai estar ajustando também. A temperatura do aparelho poderá aumentar temporariamente durante a atualização, isso é normal. Então se você acha que está quente durante a atualização, é normal. Então leia essas opções aqui, sempre te dão dicas e você não vai assustar durante uma atualização de sistema ou atualização de software. Valeu pessoal e para mais informações, vocês entrem aqui nesse link aqui embaixo em docsansomobile.com barra o modelo do seu aparelho. Valeu pessoal, dica simples, rápida, mas para você ficar sempre antenado, ligado e atualizado nas informações do seu aparelho. Muito obrigado, valeu, fui! Se inscreva no canal, olha que fácil, tutoriais. Basta agora instalar. E finalizando aqui pessoal, eu não vou instalar agora porque a minha bateria está abaixo de 50%, então recomendo que você conecte na energia para fazer qualquer atualização, tanto de sistema quanto de software. E os cuidados aqui é que ele avisa que você não poderá usar o seu telefone durante a atualização, até mesmo para chamadas de emergência, e algumas configurações podem ser alteradas após a atualização, os ícones talvez, algumas configurações, e ela não deve afetar os dados pessoais, mas sempre é uma boa ideia fazer backup dos seus dados por precaução. Bom, eu não faço esses backups, porém, é uma dica que eles dão aqui. Finalizando o vídeo, dessa vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!